Tiê, tiê, oiá lá, oxá Mas representava pra mim carinho, amor e paixão Mas o ingrato do Tiê, desprezou meu coração Tiê, tiê, oiá lá, oxá 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 E a estrela no céu corre, eu também quero correr A estrela atrás da lua, eu atrás do meu Tiê Tiê, tiê, oiá lá, oxá Mas bem que vovó me dizia criança Olha lá, tome cuidado Oxa, esse seu passadinho está mal Acostumado, tiê Tiê, tiê, oiá lá, tosha 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 Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Eu juntei meus bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Que o quadrinho não se zangue Que eu nasci no samba Não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Para pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Sou o meu 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 Pra buscar quem mora longe Sou o meu Sou o meu Sou o meu Pra buscar quem mora longe Sou o meu Vou mostrar esta saudade Sou o meu Com a sua liberdade Sou o meu Sou o meu Meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada E a soledade Melangolia Sou o meu Sou o meu Tô canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores O meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe E o corpo da gente E o vento vai de balão da flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Samba que mexe E o corpo da gente E o vento vai de balão da flor Sou o meu Sou o meu Sou o meu Sou o meu Vou buscar quem mora longe Sou o meu 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 Vá buscar quem mora longe Sou o meu 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 Sou o meu